E como é que você vê o mercado hoje? Quais são os principais desafios no seu modo de ver? Então, no mercado de escola de natação, porque eu costumo dividir, quer dizer, eu tenho uma academia e com uma escola de natação dentro. Então, a escola é o conceito escola. Então, por exemplo, bebês do terceiro mês até os 12 anos é o que eu chamo de uma natação formativa. Quais são os objetivos e as metas? Sobrevivência, autonomia aquática, nós temos represas, temos 8.500 quilômetros de praias, de oceano. Então, sobrevivência aquática. E ensinar os nados competitivos, porque de repente essa criança poderá ser um ser competitivo, como ocorre na escola de esportes, como ocorre no judô, como ocorre em outras modalidades. Então, esse conceito escola, se eu colocar um conceito academia e não escola, eu não vou conseguir ter lucratividade com isso. Então, tudo que a escola faz de ensino fundamental 1, 2, ensino médio, eu tenho que fazer. Tem festa junina? Então, eu tenho que ter uma escola de natação ou escola de esporte, uma festa junina. E tem semana de Páscoa, beleza. Tem carnaval? Tudo bem. Tem Halloween, que é a influência das escolas de inglês aqui no Brasil. Veio em Inglaterra, os americanos depois, para a gente aqui. E agora, a academia, aí já é aquele conceito dos gregos de academia de todos os esportes. Então, a escola de natação, até os 12 anos, ela está dentro do conceito academia, que aí entra a área fitness. A própria hidrogenática está mudando agora para fitness aquático. Então, dentro desse conceito, o que o empreendedor tem que fazer? Eu comecei fazendo as coisas sozinho, ou junto com os sócios. Mas eu não tinha, assim, muita pegada na administração, não tinha nada disso. Então, uma escola, uma academia, a partir do momento que vai crescendo, ela precisa agregar esses valores, agregar esse pessoal. Como aqui na Irsa, por exemplo, tem aqui para todos os gostos. Você tem gestão, tem a parte pelagógica, tem a parte de empreendedorismo mesmo, e assim por diante. Então, essa visão que eu tenho. Quer dizer, se o empreendedor não abrir esse leque, ou ele continua com aquele número de clientes ali e não vai evoluir, ou ele vai perder tudo isso, ou então, se ele vir para a feira, se ele... E eu acho assim, Ana, que tem que ter uma valorização maior dos profissionais. Os profissionais se valorizarem e a empresa valorizar o profissional. Se eu perguntar aqui para essas quatro... Como é que é chamada? Plenárias aqui. Eu duvido, eu duvido que 20% desses profissionais é a empresa que está pagando para eles aqui. Eu duvido. Põe a minha mão no fogo. Por quê? Porque o empreendedor do fitness, que está mudando nos últimos 20 anos, são ex-profissionais de educação física. E, na época, eles ganhavam pessimamente mal. Aí vem o silogismo categórico. Se eu ganhava mal, logo eu vou pagar mal. Então, o que tem que ser feito? Virar o jogo. Se tivesse aqui uma feira, um congresso de administração, todas as empresas é que pagam. Então, tem que mudar isso aí. É uma dica que estou dando para os empreendedores. E eu sou empreendedor. Eu tive uma academia há 32 anos e tenho uma empresa de gestão há 22 anos. Eu não abro mão de bons profissionais. Eu não abro mão de pagar para os profissionais fazendo os cursos.